Eu gosto de papar, de pala a pala, que me alimenta e muito mais. Não gosto de papar, de ser eu aqui, sonhando a força pra viver. Papar, de pala a pala, papar, de pala a pala, papar, de pala a pala. Papar, papar, de pala a pala, de ser eu aqui, sonhando a pala, papar, de pala a pala. Papar, de pala a pala. Papar, papar, de pala a pala. PAPA, PAPA, PAPA PAPA PAPA, 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 PAPA PAPA, PAPA, PAPA PAPA PAPA, PAPA PAPA, PAPA O que deu, o que deu, que vai te falar PAPA PAPA PAPA, PAPA POU causal, Gamas ting, Gamas actiféricains Papa, de pala, pala Ema, o pitão que tu bates pala Papa, ele pala, pala Papa, o Ema, Tide, o Matide, papá Papa, de pala, pala Papa, papa, de pala, pala Eu como Papa, de pala, pala Que linda focinha Papa, Tide, papá, papá Eu como Papa, de pala, pala De pala, pala Papa, papa, de pala, pala Quem não come Papa aqui Todos gostam Papa de pala, pala Aqui a gente bate bala Bala, bala, está na bala Usa me venda, nos dá força Papa, pala, pala, pala Grita aí meu, pala, pala Bala, bala Eu gosto Bala, bala Papa, de pala, pala Quem não dá na bala Lá, o pitão lá na bala O pitão que tu bates pala Pinto o pitão lá na bala Papa, de pala, pala Papa, Papa, de pala, pala Papa, de pala, pala Papa, de pala, pala Papa, papá, papá Papa, de pala, pala A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL